Pós-almoço e sobremesa. Olha essa zona, eu nem vou falar pra não reparar porque não tem nem como, né? Tá muito bagunçado. Enfim, é justamente por isso que eu tô fazendo essa faxina, porque se tivesse aquela baguncinha bestinha, eu nem ia fazer. E bora lá! Então, gente, começo com a louça. E a louça é um dos serviços que eu mais gosto de fazer em casa, eu sei. A maioria não gosta, mas eu adoro. Principalmente a iapanela, como vocês podem ver, eu adoro aviar. Eu não sou desse mundo, eu sei que a maioria detesta, mas eu gosto bastante. E a louça é por onde eu sempre começo, porque eu só sinto que a casa tá ficando realmente limpa quando a louça tá lavada. Então, é o primeiro serviço que eu sempre faço. Fora que, pra fazer almoço, né? Depois eu preciso das louças vintas, então tem que tá limpa. Gente, é esse mundo de louça. A gente pensa que tá acabando, aí vem mais louça. Vou colocar mais louça ainda, como vocês podem ver, na pia. Parece que não tem fim. Em casa somos apenas dois, mas a gente suja a louça por um batalhão. É uma coisa que a gente tem que melhorar. E pra vocês tá passando rapidinho aí, gente. Mas foi, tipo, meia hora ou mais. Foi uma hora só nessa louça aí. Agora, no fimzinho, é que não é essa parte chatinha da louça. Uma coisa que eu não gosto, ficar lavando colher e talher. Porque é um serviço muito detalhadinho, minucioso. Fazer um por um, colher por colher. Então, assim, o que eu menos gosto de lavar na louça são as talheres. Mas a gente tem que lavar, né? Outro detalhe. Talher, a gente tá aqui sujando um pouquinho menos, porque o Jeff tá escondendo. Porque se tiver exposto, a gente suja até o último garfo que tá ali. Então, chegando no final ali, eu vou começar a limpar a pia, né? Tirar as coisas que tem ali, se tiver algum osso, alguma coisa que sobrou das louças. E lavar ali a torneira, a parede ali da pia, ao redor. Esfregar e depois puxar com o rodinho. Prontinha a minha louça. E agora eu vou aproveitar a pia e começar a tirar as coisas da geladeira. Porque sim, hoje o negócio é bruto. Vou limpar, lavar a geladeira por dentro, porque tá precisando. Então, vou começar a tirar tudo. E ela tá vazia aí, gente. Como vocês podem ver, e suja, né? Vou começar a tirar os compartimentos um por um, esses que dá pra tirar. Pra poder lavar e depois colocar eles limpinho. Então, depois de tirar um por um, desliguei a geladeira. Como vocês podem ver, as luzes estão apagadas. Eu vou esfregar a geladeira. Cortou a filmagem, mas, gente, eu esfreguei. Aí, depois eu joguei uma aguinha. A aguinha caiu um pouco no chão. E agora eu tô secando ali com o guardanapo pra poder colocar as peças. Eu tava entendendo não laver as peças, mas eu vou lavar. Eu tô primeiro fazendo isso na geladeira pra eu poder ligar ela de novo. Porque tem carne, então eu tenho medo de descongelar. E agora que eu liguei ela novamente, fechei a geladeira, agora eu vou lavar as peças. Vou lavar peça por peça. E agora, gente, depois de lavado. Eu tô encaixando ali, colocando um por um. Os óculos eu tô aproveitando pra colocar na geladeira, água. Essas coisas que já estavam na geladeira. Agora vamos para o fogão. E o fogão eu só vou limpar, não vou lavar, não. Então, eu vou começar tirando as grades ali. E depois eu vou retirar as tampinhas pra lavar. Então, pra esfregar o fogão ali, eu tô usando bombril mesmo, esponja de aço, né? E detergente. Então, eu vou esfregar ali. Esse fogão meu é bem velhinho, então assim, não tem frescura não. Pode usar bombril à vontade, porque o bichinho já tá acabadinho. Mas eu adoro ele. Então, depois de esfregar tudo, eu vou vir com um pano úmido e limpando. Chaguando esse pano e limpando até tirar toda a espuma ali, tirar todos os resíduos. E agora eu vou usar esse produtinho aí que eu tô mostrando pra vocês, que ele é um produtinho ótimo pra cozinha. Ele tem ação de desigurdo durante e, tipo, funciona muito. Que eu vou passar ao redor do fogão, em volta das tampinhas ali, nas bocas do fogão também. E ele é ótimo, gente. Você passa assim e já sai no guardanapo a sujeira ali, se tiver alguma gordura, limpa na hora. Bom, é que ele não produz espuma, então você não tem que ficar enxaguando depois. Você só passa ele no pano e vai. Então, eu vou limpar todas as laterais do fogão com ele. Depois eu vou passar ele em cima do fogão também. Vamos para a outra parte chatinha, né? Assim como eu não gosto muito de lavar a colher, outra coisa chatinha eu acho é lavar a boquinha de fogão. Mas, fazer o quê? Tem que lavar. Então, lavar uma por uma, esfregar ali com o umbril. Deixar curtinho pra depois a gente colocar no fogão. Depois de lavar, agora eu tenho que secar uma por uma e secar bem, né? Porque se não secar bem, depois não funciona não, nem liga. Então, eu vou secar uma por uma e começar a colocar no fogão. Agora eu entrei na frente da câmera, mas estou colocando as grades de cima, gente. E o fogão está pronto. Agora vamos para outra tarefa difícil, arrumar essa dispensa de comida. Toda semana eu arrumo, toda semana ela bagunça. Então, assim, bagunça porque tem comida nova que a gente acabou de colocar, tem pacotes que a gente tirou. E eu vou começar limpando ali os compartimentos. Comecei por cima ali. Esse daí é os compartimentos de talheres. Vocês podem ver que não estão todos sujos. A gente deixa meio que camuflado aí, porque se deixar à vista, a gente suja tudo. Então, eu vou limpar ele. Eu vou limpar onde ele fica, ali no balcão. E vou limpar também a sanduicheira que a gente deixa em cima dele. E agora vamos para a parte mais difícil. separar alimento por alimento, amarrar, coloco um pregador às vezes, ou se não tiver, eu aperto a massa ali, deixo bem fechadinho. E vou arrumar certinho lá dentro para não ficar meio bagunçado. Os que tem latinha, estou colocando na latinha para ficar mais organizado. Estou arrumando um por um. Então, aos poucos, vocês vão vendo, gente, que já está dando uma cara nova, né? Principalmente porque eu estou tirando esses saquinhos de mercado. Nesses saquinhos de mercado, a gente compra as verduras, legumes. As embalagens, na verdade, deixa tudo mais bagunçado. Então, estou tirando a embalagem de tudo ali, para deixar sem, para ficar mais bonitinho, mais organizadinho, com ar de pó. Ou estou limpo. E agora a gente está limpando a parte de cima do micro-ondas, as coisas que eu deixo em cima do micro-ondas. Em cima daquele suporte, eu sempre deixo medicamentos, que fica bem na minha vista. Então, eu vou para a cozinha, eu lembro. Naquela tomada ali, gente, do micro-ondas, eu não filmei bem, mas estava bem gorduradinho, porque a airfryer, ela solta ali resíduo e fica bem gorduradinho. Então, eu passei aquele mesmo produtinho que eu usei no fogão. Vocês vão ver daqui a pouco como ficou limpinho. Olha aí, gente, como ficou limpinha a tomada. Estou mostrando para vocês e também aproveitando para mostrar que o marido colocou um suporte ali para colocar papel toalha, para ele não ficar lá na dispensa mais. Então, aproveitando o marido agora, ele já chegou do trabalho e agora a parte 2 dessa limpeza é com ele. Que é o chão, né? Que ele vai tirar todos os móveis do lugar, arrastar. Como eu estou grávida, nessa época eu estava grávida de 32 para 33 semanas. Mas não é bom me esforçar, na verdade, não é bom me esforçar em nenhuma época da gravidez. Mas principalmente nessa época, né? Porque é perigoso provocar até um parto prematuro. Então, essa parte do chão é com ele e ele já me ajuda muito. Então, agora na gravidez eu estou explorando mesmo. Então, ele vai começar a arrastar os móveis de lugar, a geladeira, o fogão, o balcão, para a gente poder limpar, varrer e esfregar dentro. A gente não, porque na verdade o que vai fazer isso é ele. Então, gente, enquanto isso eu estou preparando a água ali para ele. Então, na água eu despejei aquele produtinho que eu mostrei lá, que eu usei no fogão, que é próprio para a cozinha. Estou mostrando a minha belezinha, o meu peixe, para enfeitar o vídeo. Enquanto isso, o Jefferson está arrumando lá os móveis para poder limpar. E eu vou usar, gente, uma segunda água naquele potinho que eu estou mostrando para vocês. Essa daí com esse cheirinho maravilhoso aí, que eu adoro. Então, o Jefferson está fazendo assim. Ele está aproveitando que ele vai passar pano na cozinha e está passando pano no quarto da nossa bebê. Vai passar na sala também. Então, ele aproveita para passar em praticamente todos os cômodos. Então, ele está usando aquela água ali que eu coloquei o produtinho lá de gordurante para dar uma esfregadinha no chão, principalmente porque ele não solta muita espuma. E, além de não soltar espuma, ele limpa muito bem. Então, ele está aproveitando para usar esse produto em tudo. Inclusive, aí em volta da pia ele está passando esse mesmo produto. Então, ali, gente, ele está fazendo um esfrega-esfrega ali com o produtinho da primeira água que eu mostrei para vocês. E só depois que ele esfrega, ele vem com a segunda mão. Dessa vez, ele limpa só com aquele outro produtinho e a água limpa só para dar um cheirinho bom na cozinha. Então, primeiro ele está esfregando só com o produtinho lá de cozinha. E depois que ele está usando o outro que chama Casa e Perfume. E o Jefferson, ele é bem caprichoso. Então, assim, não tem o que reclamar. Vocês podem ver assim que... Bichinho tem jeito, né? Nem parece que foi criado filho único. Olha só como está ficando limpinho. Ele passa a primeira mão e a segunda mão e já está passando com cheirinho. Lá atrás da geradilha também, ele está aproveitando a vassoura para esregar porque lá está mais crítico. Então, ele quer deixar mais limpinho. Então, tem que esregar com a vassoura. O produtinho estava adiantando. E aí, gente, olha como é que está ficando. Ele está limpando, puxando a água suja para fora e passando o pano mais limpo para dentro. E aos poucos, gente, olha só como ficou. Que delícia. E eu agora, para complementar, né? Um ar feminino, vou começar a colocar tapete. Já troquei de roupa. Comecei a colocar as outras coisas para deixar a cozinha mais harmoniosa, mais bonita. Então, vou trazer de volta a nossa mesa. Vou trazer as banquetas. E aos poucos, além de ficar com um ar de limpeza, a cozinha tem que ficar... Está ficando bonitinha também. E é isso aí, gente. Esse é o resultado final. Como vocês podem ver, eu estou mostrando aí para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei. Inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito para ficar ligado nos próximos vídeos. E fiquem aí com o resultado final da nossa faxina.